Salvações goleiros e goleiras, tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz dia do goleiro para todos nós. E como eu havia prometido, esse vídeo é uma pequena coletânea de alguns inscritos que me seguem no Instagram e que me mandaram seus vídeos no inbox. Eu espero que vocês gostem dessa pequena coletânea, deem só uma pequena homenagem a vocês, que me ajudam e me seguem aqui no canal, beleza? Então, fiquem com a coletânea dos melhores goleiros do YouTube nesse dia do goleiro. E, se possível, claro, fique em casa para a gente passar juntos por essa, beleza? Feliz dia do goleiro para todos e confira e siga todos os nossos grandes goleiros que mandaram o vídeo. Tamo junto, cola na grade e até a próxima! Timm-se o vídeo para todos os meus amigos! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.